Outubro é o mês da Expofeira aqui no município de Pelotas, o segundo maior evento de agricultura e pecuária do estado do Rio Grande do Sul. E neste ano, o Pavilhão da Agricultura Familiar se destacou e superou as expectativas de venda. Confere só na reportagem de Vitória Salomão. Música Cerca de 70 mil pessoas foram ao Parque da Associação Rural de Pelotas para visitar o evento. Música Entre tantas atrações, o Pavilhão da Agricultura Familiar foi parada obrigatória dos visitantes. Música É importante para valorizar o pequeno agricultor daqui da região. Eu gosto, tenho paixão. Atendi tudo. Sempre aproveita para visitar a agricultura familiar. Sim, toda vez. E vale a pena? Muita. Música Com 28 empreendimentos e novidades como venda de mel. Há uns 10 anos que eu trabalho com mel, mas a recém agora é que eu coloquei rótulo, coisa assim. E fiz, pedi a inspeção sanitária. Tá valendo a pena? Sim, vale a pena. Vale a pena. Como eu digo, vendas, essas coisas, a gente vai vendendo. Conforme o povo vai se interessando, as pessoas gostam, levam. Mas o principal também é divulgar. É essa abertura, o espaço para a gente divulgar o produto. É também espaço de lançamento. Como vocês podem ver, o Alexandre está lançando na feira um produto do qual ele também é pioneiro da região. Alexandre, pode explicar sobre essa produção? Nós estamos trabalhando há dois anos com a produção de cogumelos. Temos cinco espécies desse grupo de cogumelos na Colônia Alfungi, dentro de uma tecnologia que a gente desenvolveu de produção que trabalha com resíduos agrícolas para a produção dos cogumelos. E qual a importância de participar de um evento como esse? É muito importante. Nós estamos muito agradecidos à EMATER e à Secretaria de Desenvolvimento Rural por todo o apoio, por toda a parceria que tem nos dado, para poder estar aqui na feira divulgando os cogumelos, mostrando para as pessoas os benefícios do consumo de cogumelos. E o pessoal que passa aqui pelo espaço da agricultura familiar fica curioso, se interessa? Como está sendo a interação? O pessoal fica muito curioso pela novidade e pela novidade que nós estamos trazendo os cogumelos coloridos também, que muitas pessoas ainda não viram, não conhecem. Então, conversamos bastante com as pessoas acerca dessas novidades do benefício de consumir cogumelos. Está sendo muito interessante e de um grande prazer poder estar aqui na feira. Eu também fiquei curiosa e eu quero provar. De vontade. Obrigada. Bom, saudável e bom. As vendas totalizaram cerca de R$ 70 mil, 30% a mais do que no ano passado. Além dos resultados da comercialização direta nos dias de feira, o pavilhão da agricultura familiar é também importante por oportunizar negócios futuros aos produtores. Como destaca Renato Colgo, assistente técnico de Mater. Uma das questões que são colocadas pelos próprios agricultores para nós é que depois da feira há um movimento expressivo de produtos junto a mercados e supermercados da região. Isso tem sido frequente a partir desses momentos de encontro aqui nas feiras. Sim. E na edição desse ano, tem alguma novidade, algum ponto a ser destacado? É, com certeza. É, com certeza. Cada vez mais a região sul tem tido a legalização de agroindústria de empreendimentos. E nessa expofeira, isso fica bem característico a partir do momento em que dos 27 empreendimentos que estão aqui expondo seus produtos, 25 são aqui da região sul. O que mostra uma valorização da produção local, aquilo que a gente falava da importância do programa de agroindústria familiar quanto ao desenvolvimento local e essa prática da economia em cadeias curtas. Então, isso é um grande destaque hoje aqui na feira. Então, isso é um grande destaque hoje aqui na feira.